Espírito Santo Vinde orar em mim Espírito Santo Vinde falar em mim Espírito Santo Vinde orar em mim Vinde curar, vinde Libertar Nossos corações De toda Opressão Vinde transformar Vinde incendiar Traz fogo Do céu Nesse lugar Incendei a Minha alma Incendei a Minha alma Incendei a Minha alma Senhor Incendei Incendei a Minha alma Incendei a Minha alma Incendei a Minha alma Senhor Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado O O Amém. Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Eu te levantarei Tuas forças E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levante Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Amado, Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida em seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Voou E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, oh, oh Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus momentos Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, oh, oh Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir Mas Deus te quer sorrir O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move 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 neste lugar O Espírito de Deus está aqui para consolar O Espírito de Deus está aqui para consolar E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Móve-te em mim Toca-se a mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Móve-te em mim Móve-te em mim Deus Espírito Móve-te em mim Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Mas é só olhando Que eu encontro paz O vento da aflição Quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceão Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Venho pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao Teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo escutais No tempo escutais Cruelis profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvir nossos fogos Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando dores Voltando do templo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Bendita sejais Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Mãe dos pecadores Que dor indesível quando o encontrares Com a cruz às costas bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos corpos Mãe dos pecadores A dor ainda cresce Quando contemplais Jesus expirando Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos corpos Mãe dos pecadores No vosso regaço Seu corpo a brilhais Com ele abraçada Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos corpos Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho Então suportais Cruel solidão Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos corpos Mãe dos pecadores Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim ganhar os pés que andaram por ali Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Teu cheiro Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim ganhar os pés que andaram por ali Sem carinho receber Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, não porque mereço, eu sei Não porque mereço, eu sei Me pegue em Teu colo, me acalme em Teu peito, sou Teu, sou eleito, e a minha essência é exalar Teu cheiro. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em Teu colo, me acalme em Teu peito, sou Teu, sou eleito, e a minha essência é exalar Teu cheiro. Amém. 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 Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Toque em minha vida Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver Vem me envolver Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver E me renovar Espírito Santo E me renovar Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo o lugar mais alto pra estar é aos pés de Jesus esse é o lugar aleluia perto quero estar junto aos teus pés pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo que há em mim quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei não sou apenas servo teu amigo me tornei te louvarei não importam as circunstâncias adorarei somente a ti Jesus é o lugar que eu quero estar Senhor perto quero estar junto aos teus pés Senhor pois prazer maior não há que me render e te adorar tudo que há em mim tudo que há em mim tudo que há em mim eu quero quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei aleluia não sou apenas servo não sou apenas servo teu amigo te louvarei te louvarei te louvarei te louvarei somente a ti somente a ti somente a ti Jesus somente a ti te louvarei Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, devido estar Deus enviou Seu filho amado Para morrer em meu lugar Na cruz sofreu por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive, porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem Ele então Terei vitória Terei na glória O meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Por que Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Porque Ele vive, temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ele Vestido em glória Está passando Por aqui Sinto O seu perfume O seu espírito Fluir Ele Vestido em glória Está passando Por aqui Sinto O seu perfume O seu espírito Fluir Jesus Majestoso Eu me posto Ante a Ti Cristo Glorioso Glorioso Venha O meu reino Aqui Aqui Ele Vestido em glória 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 Jesus Majestoso Eu me posto Eu me posto Ante a Ti Cristo Cristo Glorioso 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 Venha O teu reino Vestido em glória Vestido em glória Vestido em glória Venha Tesco Vestido em glória Vestido em glória Vestido em glória Vestido em glória Santo é o rei Santo, Santo Santo é o rei Cantamos Santo, Santo Santo é o rei Santo, Santo Santo é o rei Jesus Majestoso Eu me posto Anja Que é o rei da glória Cristo Glorioso Glorioso Venha O Teu rei Viva Teu rei Viva 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 Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um aguião Pois confio no Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor Vou nas asas do Senhor Pois confio no Senhor Que me dá forças Que me dá forças Eu posso ir muito além de onde estou 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 Confio no Senhor Confio no Senhor Eu posso ir muito além de onde estou Eu posso ir muito além de onde estou Tenho esperado Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesses a mim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu 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 Olho pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olho pra cruz, é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olho pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Audio jungle 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 Audio Audio William Jungle